Olá, eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Parlamentares visitaram hoje o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise da Covid-19. O centro, que conta com a participação de representantes de ministério e órgãos do governo federal, acompanha e define ações de enfrentamento à doença no Brasil. O comitê funciona no Palácio do Planalto. E o governo teve que suspender o adiantamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial prevista para ser paga a partir de hoje. O repórter Maurício de Almeida explica para a gente. A antecipação foi suspensa em razão do alto número de informais cadastrados para receber o auxílio de R$ 600. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que já solicitou ao Ministério da Economia um crédito suplementar para atender a todos os pedidos. Até o momento, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de R$ 32,7 bilhões. Nesse total, já foram transferidos R$ 31,3 bilhões. A nota diz ainda que a Controladoria Geral da União emitiu um alerta em relação ao orçamento. Por isso, ficou estabelecido que apenas em maio será anunciado o pagamento da segunda parcela do auxílio. Até lá, o governo espera regularizar todos os pedidos. O ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, afirmou que mais de 24 milhões de brasileiros já receberam o benefício. Agora, um aviso importante. Quem teve o pedido negado ou reprovado, pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida, para o governo agora. Para os beneficiários do Bolsa Família, não há qualquer alteração no calendário de pagamento. Para este público, o repasse do benefício segue normalmente. Hoje, recebe quem tem o número de identificação social, o NIS, com final 5. E o Ministério da Saúde vai dar apoio psicológico aos profissionais de saúde do SUS que estão na linha de frente do coronavírus. O atendimento psicológico será feito por teleconsulta entre maio e setembro. Ao todo, serão investidos 2 milhões e 300 mil reais. E chegaram ao Brasil 500 mil testes para diagnóstico da Covid-19. Eles começam a ser distribuídos ainda esta semana aos estados. Esse é o primeiro lote dos 10 milhões de testes comprados pelo Ministério da Saúde para reforçar o diagnóstico de coronavírus. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Continue agora com a programação da TV Brasil. Até a próxima edição. Tchau!